Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Gleice, faço, sou o diretor gerado da lojinha de celular, como vocês já sabem, e hoje eu tô aqui em outro ambiente, tô aqui na assistência técnica, e eu quero mostrar e falar um pouco sobre a minha máquina, a laser, de trocar o vidro traseiro do iPhone. Não sei se vocês já ouviram falar, você que tem assistência ou não, mas eu tô com uma máquina aqui, uma máquina que faz a retirada daquela tampa traseira com laser, tá bom? Do iPhone. Como todo mundo sabe, todos os iPhones a partir do outro vem com um vidro, né, na parte de trás, e como todo mundo sabe, as pessoas quebram esse vidro. E tipo assim, muitas pessoas tentam tirar isso na marra, com estilete, com soprador, mas gente, não fica legal, o acabamento fica horrível. Então, ó, aqui na minha cidade o que acontece? Eu percebi que ninguém tinha, e o que é que eu fiz? Comprei essa máquina, fui o primeiro da minha cidade até hoje. Eu sou um outro da minha cidade que tem essa máquina, e sempre falo pra vocês, pessoal, esteja sempre um passo à frente. Márcio, como é que funciona essa máquina e tudo mais? Ó, gente, essa máquina aqui eu comprei na Alka Master, tá bom? Pra quem não sabe onde é que fica a Alka Master, fica lá em Ribeirão Preto, São Paulo, então dá uma buscada no Instagram, tá certo? Eu vou deixar o telefone da Alka Master na descrição do vídeo também, não se preocupe. Não tenho nada do que reclamar, certo? Nada. Comprei essa máquina em outubro do ano passado, não fez nem um ano ainda, e gente, essa máquina pode se dizer que é uma máquina de ganhar dinheiro. Por que que eu tô falando isso? Os insumos dela são muito baratos, muito barato, tá bom? Muito barato mesmo. E tudo dela eu compro na Alka Master, tanto os insumos, as ferramentas que eu preciso, tudo é na Alka Master, por quê? Eu já tentei comprar em outra, na 25, gente, a qualidade da estampa é horrível, horrível. Então eu indico muito a Alka Master por conta disso, não tô ganhando nada pra divulgar eles, tá bom? Nada. Eu não tenho parceria com nenhum tipo de empresa até hoje no meu YouTube, tá certo? Então tudo que eu indicar pra vocês, pessoal, é porque realmente eu uso, gostei, e eu tô indicando uma coisa boa pra vocês. Sobre o valor dessa máquina. Essa máquina aqui, pessoal, eu paguei 17 mil reais, certo? Em outubro do ano passado, eu não sei quanto é que ela tá hoje, tá bom? Veio tudo direitinho, o pagamento foi à vista, eu não sei se eles passaram, mas a gente pagou, esperou chegar, veio tudo direitinho, com nota fiscal, transportadora, certo? E tipo, tem garantia de um ano, o suporte do Gustavo é incrível, tá bom? O suporte, toda vida que a gente tem alguma dúvida, eu falo com ele, dá sempre suporte. O que acontece? A gente instala um software no computador, no programa, coloca o celular aqui, o celular faz a leitura, dá a tampa traseira, e a gente manda a brasa, dá o comando pelo computador. É assim que funciona a máquina, basicamente é isso. Essa daqui não é possível fazer os nomes em copos, principalmente os copos que estão na moda agora, como da Ariel, da Coleman, da Stanley, essa daqui eu não consigo fazer, mas tem algumas máquinas, a Leisa que faz também. Tô falando isso pra você que quer comprar e pensa em fazer isso também, essa daqui não faz, até porque o meu foco era fazer troca de vidro. Gente, falando aqui um pouco do lucro, como eu tô falando pra vocês, aqui na minha cidade eu sou o pioneiro e eu sou o único que tem. Então existe concorrência pra mim na minha cidade? Não, não existe, entendeu? Então o preço que determina sou eu, ó, baseado no que eu penso, e baseado também nas principais lojas dos grandes centros, entendeu? O que acontece? Vou dar só um exemplo. O insumo, que é a tampa traseira do XR, gente, aqui é um iPhone 12, tá bom? Tô só dizendo pra vocês quanto é que custa. A tampa traseira do XR, ela custa R$ 25,00, lá na Horkamaster. Eu vendo ela a R$ 350,00, tá bom? Então dá um lucro de R$ 325,00. Que a única coisa que gasta é energia, tá certo? Lembrando, pessoal, que esse laser também tem uma vida útil. A vida útil desse laser são 10 mil horas, tá bom? Então quando ele tiver funcionado 10 mil horas, essa máquina já se pagou há muito tempo, certo? Então, resumindo, pessoal, eu compro as tampas em média entre R$ 25,00 e R$ 50,00. E em média a gente vende entre R$ 250,00 e R$ 500,00. Outro exemplo, a tampa do 11 Pro Max, ela custa R$ 40,00. A gente vende a R$ 450,00, certo? Então, ah, mas por que é tão caro? Não é tão caro, pessoal. A máquina foi R$ 17 mil, então a gente tem que tirar esse dinheiro, justamente. Eu não posso comprar uma tampa de R$ 40,00 e cobrar R$ 40,00. Ah, vou cobrar 100%, vou vender 80%, não dá. Nunca iria pagar a máquina dessa forma, entendeu? Então, resumindo, pessoal. Pra você que tá na cidade, que tem bastante pessoas com iPhone, não tem erro. Além disso, você pode ganhar dinheiro como? Terceirizando o serviço de outras assistências de outras cidades. Você pode fazer uma parceria com eles, entendeu? Então, existe várias formas de você ganhar dinheiro com isso, tá certo? E, claro, precisa de muita mídia. Eu sei o seguinte, cada vez mais as pessoas estão quebrando essa tampa do iPhone. A forma correta de tirar essa tampa traseira é com essa máquina. Então, se você não tem essa máquina, você tá deixando de ganhar dinheiro, entendeu? Aí você pode até dizer pra mim, ah, mas R$ 17 mil é muito dinheiro. Mas, imagine aí, no último ano que você faturou, talvez você tenha pegado R$ 17 mil e tenha gastado com produtos que até hoje estão na sua loja, sem você ter vendido. Ou até mesmo você ter pegado R$ 17 mil, que era pra você ter reinvestido na loja, mas você pegou pra você e comprou algum bem. Se você tivesse comprado essa máquina pra sua loja, não teria sido melhor? Pense nisso, tá bom? Então, pessoal, eu indico demais pra você que já tem uma assistência consolidada, tá bom? Ó, assim que eu coloquei a assistência, eu não comprei essa máquina, tá bom? É tanto que eu tô falando pra vocês que eu só comprei essa máquina em outubro do ano passado. Então, a minha assistência já tinha 1 ano e 10 meses. Por quê? Porque a gente vai vendo a demanda, vai vendo a procura. Eu não sei como é a procura disso na sua assistência. Na minha já existiu uma procura e hoje a gente atende até pessoas de outras cidades, entendeu? Que confiam no nosso trabalho. Então, pessoal, ó. Essa aqui é uma máquina laser da Alka Master. Vou deixar a descrição no vídeo, tá bom? A descrição do contato. Até hoje, graças a Deus, nenhum tipo de problema, mas a máquina está na garantia. A gente já trocou mais de 100 vídeos, tá bom? Mais de 100 vídeos, certo? Então, resumindo. Por baixo aí, a gente já faturou uns 30 mil reais em menos de um ano, entendeu? Então, basicamente, pessoal, essa máquina já se pagou, certo? Mas você tem que pensar que todo investimento é, tipo assim, no caso dessa máquina de assistência, é a longo prazo. Não é de uma hora pra outra que as coisas acontecem. Mas é muito importante pra fazer muita mídia. E o que eu digo pra você é assim, cada vez mais as pessoas estão quebrando as tampas traseiras do iPhone. E, tipo assim, a gente hoje, basicamente antes as pessoas tinham muito iPhone 7 e 6S que não quebravam, né? Não é um material de vidro. Mas hoje, cada vez mais as pessoas é com iPhone 11, 12XR, 8 Plus. Ainda tem muito 8 Plus no mercado, pelo menos aqui na minha cidade. Então, as pessoas vêm muito aqui trocar essa tampa, muito. Hoje mesmo, a gente trocou uma tampa de 11 Pro Max. Por isso que eu falei pra você o preço, 450, entendeu? Então, pessoal, é um lucro muito bom pra você que tem uma assistência técnica e gosta de investir no seu negócio. É uma máquina que vale a pena. Essa daqui eu recomendo demais. Mas, como eu tô falando, 17 mil reais, isso foi comprado no ano passado. Eu não sei quanto tá hoje, afinal o dólar já subiu, baixou. As coisas encareceram um pouco. Eu não sei quanto é que tá hoje. Mas, se você pensa em comprar essa máquina pra sua assistência, não tenha dúvidas. Se você fizer a mídia direito, se a sua assistência já passa confiança pros seus clientes, não tem erro. Pode comprar que tu vai ter um retorno legal, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário, o que é que você achou da máquina. Se você já tem, se você pensa em comprar, qualquer dúvida, pode falar com a gente. Lembrando, temos um grupo no Telegram, onde a gente tira todas as dúvidas. Tá descansando o vídeo também. Tá certo? Valeu, pessoal.